Eu não vou mencionar que é rápido, mas agora nós estamos saudáveis nos países, mas eu digo que isso não é saudável. Nos casos de sobrepeso obeso são 81%, é rápido para uma comunidade pequena em Aruba. Também os diabéticos em Aruba são 12%, e os diabéticos aqui, se nós temos um bom controle com o suco, nós podemos manejar o suco, mas um diabético não controla, tem problema com o seu ovo, tem problema com a sua circulação, tem problema com a sua pia, tem problema com o seu nervo, tem problema com o seu nire, que a dialisa está onde é o ponto, que as a gente vai pagar a roupa e a placa, nós temos 200 clientes que a dialisa todo dia, que se eu pôr na placa 100 mil florins para aia, para cada dialisa para aia, nós vamos fazer um break, tem 20 milhão de florins para aia, nós gastamos parte de dialisa para aia. Agora, eu quero que a nossa roupa, nós temos algumas coisas no nosso lugar, eu quero que nós temos um paraceto, é uma coisa boa também, quando estamos tomando o lugar, que nós temos 10 escolas saudáveis, eu quero que a gente tenha uma boa, para vir com mais escolas saudáveis, para toda a escola, para vir com uma escola saudável, para sobre a hora e aí, eu quero que a gente tenha um pouco de chiquito, que a movimentação é importante, e também a comida saudável é importante, é parte de pão branco, é parte de beber água, em vez de juice, é soft, então, nós temos muito de chiquito, então, eu quero que a escola saudável, que nós temos atualmente na Rúdia, está vendo roupa e bom, e a cifra santa dona, de conhecer que o nosso mestre expande a escola saudável aqui, para toda a escola aqui na Rúdia, que é parte de prevenção, mais tem um pão, mais melhor não está, para nós juntos de terras. Também, eu quero que a movimentação, é algo essencial para nós pedir uma vida saudável, isso é algo que sempre nós devemos mencionar, que o botigo move, meia hora para o dia, mas não podemos ir para um gym, botigo com cana de bobario, cana de bocurar, mas o botigo move. Hoje em dia, nós temos bonita linha Park, nós temos diferentes caminhos, Malmoc, e assim não podemos mencionar, na São Nicolás, no Greffield, o caminho nós temos bacana, esse músico não tem lugar, não tem mais, nós messejou um cunça, move, arrumam-me se cunça move, e uma vez que cunça move, nós vamos sentir mais melhor, nós vamos sentir mais energia, a trobe, me dá queira, me dá para que é fácil, mas o peso não está fácil, esse é me dá queira, quando nós torçamos, esse é,